Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma vez, com o motor Steele, vai funcionar no nosso painel solar, tá bom? Nosso refletor solar. Então ele vai funcionar 100% de energia solar e a gente vai tentar acoplar aqui uma correia para ele começar a gerar energia elétrica, tá bom? A partir do sol. Então vai acompanhando aí, roda a vinheta e vamos ao trabalho! Vamos lá, o painelzinho solar está instalado. Vou aqui procurar o ponto de foco, tá pessoal? Esperar um pouco para aquecer, né? Acho que agora tá bom. Tá esquentando, vamos ver se já pega. Já funcionou. Haha, maravilha! Aí, ó. Beleza, né? É. Aí eu virei um pouquinho aqui, ele já saiu do foco, ó. A gente tem que deixar esperar esquentar um pouco mais, né? Mas ele já partiu, né? Vou virar aqui para vocês verem aqui. Parece que tá fazendo um pouquinho de ar aqui no balão também. Esqueço, ó. Perigoso colocar a mão aqui, né? Queimar. É bom também usar óculos de proteção, tá? Embora aqui eu tô fazendo num... Ele tá refletindo numa superfície preta, né? Ele não tá refletindo exatamente no meu olho, mas... Pra não ter risco, é bom ter um óculos escuro, né? De proteção. E aí, pessoal, ele vai ficar trabalhando aí, ó. Aumenta, às vezes, um pouco a velocidade. Depende também do... Do raio de sol aí, né? Tá batendo aí. Tá bem de manhãzinha. São... Quase nove horas da manhã. Parece que agora tá esquentando mais, né? Quanto mais quente... É... Ficar aqui, né? Mais o motorzinho vai ficar... Aumenta a velocidade, ó. Mas ele vai trabalhando... Parece que a lata agora esquentou bem, né? Tá funcionando um joinha aí, ó. Agora vamos tentar, né, pessoal? Ligar a correia aqui. Vamos tentar, né? Não sei se vai conseguir rodar... Pra gerar energia, né? Vamos tentar aí. Pra vocês verem os detalhes do motor. Deixa eu girar um pouquinho ele aqui. Depois desenvolver o suporte legalzinho, né? Fazer as coisas bonitinhas, né? Vou tirar aqui do sol. A lata ainda tá quente. Por isso que ele fica rodando um tempo ainda, né? Agora parou. Ok? E aqui, ó. Ó. Tá quente, hein? Tá bom? Eu já volto e vou colocar a correia. Tá aí, pessoal. Vou mostrar ele gerando um pouquinho de energia aí. Os LEDs estão aqui. Estão um pouco na sombra. Mas, mesmo assim, tá muita claridade, né? E ele somente pisca, tá? Só pra mostrar aqui a geração de energia. Né? Vamos lá. Já tá ficando quente o motor. Tá. Ah, beleza. Aí, pessoal. Dá pra ver eles piscarem, né? Deixa eu ver se vocês conseguem ver. É, malha é malha. Eu consigo ver no olho nu. Fechou. Ele tá fora ali. Ele tá parando. Vou parar ele aqui de novo. Vou tentar partir ele de novo. Vamos ver se agora dá pra ver. Olha lá. Dá pra ver que tá piscando os LEDs, né, pessoal? Olha lá. Tá gerando um pouquinho de energia, né? É bem pouquinho? É. Mas tá aí, ó. É que tá muito sol, né? Muito dia. Então não dá pra ver direito. Eita, batendo o motor aqui. Ah, beleza. Tô segurando com a mão e tentando filmar aqui pra vocês aqui, né? Vou deixar ele aqui numa posição aqui. Eu acho que vai ficar legal pra vocês verem. Deixa eu parar ele aqui. Vamos ver se... Mas tá aí, ó. Tá gerando. Deu pra ver, né? Olha lá. É legal. De qual é a posição que ele funciona melhor, né? É assim, ó. Assim ele funciona melhor mesmo, né? Nessa posição. Não sei porquê. Deve ser o atrito do pistão, alguma coisa assim, né? Vocês acham que o meu painelzinho solar tá quente? Eu coloquei o suporte. Eu coloquei o foco agora ali, ó. Olha aqui, ó. Derretendo o suporte. Queimando o suporte, né? Olha aqui. Viu a potência do... E um disquinho de nada, né? Olha aí. Menor que um disco de pizza. Olha. Deixei ali, ó. Ele tá... Derretendo, né? O plástico. Olha lá. Olha o cheiro de plástico queimado. Que louco aqui. Olha. Não é brincadeira, pessoal. Se eu deixar aqui, ele derrete o suporte inteiro aqui, né? Mas como a gente não quer isso... Aí eu tiro aqui e ele vai parar. Tirei o foco dele, né? Mas aonde o foco pega, pessoal... Ele queima, tá? Pra você ver como é quente o negócio aqui. Vem, pessoal. Só pra mostrar aqui. É o sol mesmo que tá fazendo isso aqui, né? Vamos cobrir aqui o... Nosso painel. Vai parar, né? Eu vou tirar. Esperar esquentar um pouco. E eu vou ficando por aqui, né, pessoal? Espero vê-los em breve aí. Mais um vídeo do canal. A gente vai tentar... Eu vou tentar fazer um maior, né? Porque esse aqui é muito pequenininho. Vou tentar fazer um com lata de... 3,6 litros de lata de tinta. Eu acho que vai funcionar melhor, né? Então, pessoal. Então eu vou ficando por aqui. Eu deixo o meu forte abraço. E até o próximo vídeo, pessoal. Se Deus quiser.